Ei, mega! Ah, agora você vai sair? Dá bom dia pro pessoal! Fala, bom dia, pessoal! Novo vlog na área! Que cara linda! Meu Deus do céu! Bom dia, gente! Deu uma esfriada. E daí, eu acho que eu fiquei com o nariz meio congestionado, dormi, acho que tipo, boca a boca, respirando pela boca. Minha garganta tá incomodando. Mas eu olhei, não tem placa, sucesso, não preciso tomar antibiótico. Vou pro estágio. Tô esperando a Serpui chegar. E vou filmar direitinho pra vocês essa semana, tá bom? Mesma hora da soneca, vou filmar tudo. Vocês tão me dando bronca, eu tava meio cansada assim, tipo, meio... Muita coisa pra fazer, sobrecarregada, acabei não gravando muitas coisas pra vocês. Às vezes a gente precisa de um tempo também, mas vou gravar. Tomei um iogurte, só pra deixar claro, não perder o costume. E vamos! Tô feliz! Qualidade de vida! Calma, meu! Olha as duas aqui, então. Eu tô tentando dormir na hora do almoço e ela tá tacando bolinha pra cachorra. Mas ela tá muito bonitinha, ela tá cheirosa. Olha aí, ó. Ninguém me deixa dormir nessa casa. Ou é perigoso, assim, o que você tá fazendo. Eu tô deitada, é sério. Não basta passar o dia inteiro comigo, ela almoça comigo, ela dorme comigo. É, né? Overdose. Overdose. O que a gente vai fazer depois de comer? É o mercado. O que a gente vai comprar? Fora as coisas da casa. Chocolate. Pra? O amigo secreto da Carmen. Não, o nosso, todos. Do nosso grupo. É. Mas é pro seu amigo. É, é pro meu amigo. É o amigo que você tirou. O meu eu já comprei. Ela não vai saber o que que é. Para de me fumar comendo. Olha que saudável. Chegando. Dona de casa. O que que você vai comprar, amiga? Nossa, a fonte pra minha cachorrinha. Ela gosta da cuja. Ela do outro lado. Essa vida de gente adulta. Ai, é duro, né, gente? Nossa, o cheiro é bom. Muito saudável essa menina. Como é que você escolhe a mexa, amiga? Gosto que também seja molinha. Compra que não tá muito molinha e espera ela ficar molinha em casa. Espero. É magra, mas é magra de ruim. Oh, peguei um excelente e essa barra de milka com óleo. Pronto. E eu tô torcendo pra que seja eu essa amiga secreta dela. Não é. Você. Queria muito. Ai, voltei desconfensado. Tá? Quem está me admitindo na emergência, muito tempo que tem que ter na cabeça. Cheguei da aula. Essa semana eu tenho que estudar, que tem prova aqui em sexta. Agora eu vou pra academia e depois eu vou começar os estudos. Já fiz a lista dos temas aqui, ó. Pouca coisa, só que não, né? Daí eu vou pra academia e depois eu começo a estudar. Hoje eu tava deitada, esperando o Léo chegar, fazer personal, rezando, assim, pra ele atrasar. Eu queria tirar um estilo, assim, tá? De meia hora. Ele chegou, tipo, 18, pontualmente. Bom dia! Estamos voltando do almoço e agora nós temos aula. Hoje a gente ficou com o hospitalista e ele é chamado quando tem intervenções a serem feitas. Emergentes, códigos, enfim. E agora a gente tem um massacre de aula da 1 e 5. Vários altos. Vários. Muitos. E aí, é isso. Vocês não são, ó, pra vocês, é claro. Deixa eu estar dormindo. Não, eu tô querendo dormir. Eu comi meu chocolate. Agora eu só queria minha cama. Gente, cheguei e fiquei estudando. Minha garganta tá ruim pra variar. São muitos assuntos pra essa prova, que a gente tem prova aqui em sexta. E são muitos assuntos, muitos mesmo. Daí, o que a gente pensou em fazer? Somos em 17 no grupo. Vamos dividir. Cada um faz um, dois resumos. A gente manda juntar tudo pra estudar. Pra correr contra o tempo, né? Pra dar tempo da gente estudar. Então, vamos fazer dessa forma. Sexta tem o amigo secreto. A gente vai fazer hambúrguer na casa da Dani. Sábado eu tenho que ir na Pandora. E depois eu não tenho mais nada muito certo programado. Mas é isso. Gente, eu tô muito dorminhoco. Vocês não tão entendendo como é que eu tô. Eu quero dormir toda hora. Toda hora eu quero dormir. Tô com um sono, tipo, absurdo. Mas é isso. Na semana que vem, a gente já troca o estágio. Já começa em ginecologia e obstetrícia. E aí tem plantão de dia de semana. Tem visita de final de semana. Tem plantão de final de semana. Então, vai ser bem movimentado. Vou estar um pouco mais perto da casa da minha avó. Então, vou aproveitar também pra visitar. Almoçar com ela. Fazer hora pro plantão. Enfim. Vai ser um estágio mais puxado. Mas é isso. Boa noite. Bom dia. Hoje a gente começa no PS de ortop. Então, bora lá. Tomei iogurte clássico, né? Vocês já até adivinham. E vamos. Tá me zoando. É que é isso que ela sabe fazer. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Uma sombra boa. Nossa. É tão legal pra mim. Gente, dá sono demais essa vida. Preciso encostar no encanto e dormir. Tipo essa maca aqui, ó. Já olha essa maca aqui dando sopa. É, limpinho. É tão legal pra dormir. Papel novinho. Lisinho, sem amassado. Ai, olha aqui uma casa desconhecida. Que bom pra dormir também. Voltei da CAD. Coloquei pijama, né? Porque nem é obrigado por ficar com roupa em casa. E tô estudando pra prova. Tem muitos temas. A gente fez resumos. E agora tem que ler, né? Tudinho. Na bolacha de maisina pra me auxiliar. Bom dia, amores. Hoje tem prova aqui no Hospital Santa Paula. Tô chegando. Fizemos a prova e combinamos de almoçar com a doutora Chivola lá no Roca. Tô animada pro outro. Aê! Eles vão porque eles estão... Eles querem um carona pro hospital. A gente tá saindo agora. Miga, mas aonde você vai ficar... No seu colo, viu, Linda? Aqui é o nosso olhos aqui. Não, no seu. No seu colo. Aqui não cabe. No colo das asas. Belinho. Atrás. Nos colinhos. Não vai lá. Boa! Nossa! Aliens, onde foi que a gente foi no porta-malas? Desculpa, eu não sabia. Em Algarve. Não foi? Vai, Gê, não vai? Em Algarve a gente tá em Aveiro. Gê, não vai? Ah, legal. É que a gente... Vem lá. Não, pera aí. Ah, não, hein. Vai apertar. Tira os vinhos, gente. Olha o meu colo atrás. Ah, alguém vai sentar no colo da Lizzie. Porque você quebrou. A minha bunda magra. O Gê, você é uma bunda da Vitória. Ele não vai aí, ó. Ele não vai aí com você? Cláudio 2. Agora já era. Não, ele falou na verdade que você vai pegar o carro e vir aqui buscar ele. Ah, tá. Tá tranquilo pra você, né, Lizzie? Não. É, porque você não ficou aqui, então, esperando. Eu não sei. Ah! Oi, querida. Senta, senta, senta. E o seu grano se ele... Ai, droga! Nossa, pessoal tranquilo, pessoal tranquilo. Tô aqui estudando, é matéria que não acaba mais. Eu tô com o Sol Lusso agora. Fiz as unhinhas. Pela Talk Beauty, vou deixar o código pra vocês. É Camila 2A. 15 reais de desconto. Sol Lusso. Hoje é dia de prova final na rotação. Então, quem tá no meu grupo, que é urgência e emergência, não teve estágio. Mas G.O. teve, ó. Ela tá capotada aqui, ó. Uou! A gente vai ter prova. Ia ser 1h30, mas tiveram que adiar porque tava tendo treinamento de incêndio na faculdade. E aí a gente ia ter que sair das salas no meio da prova. E agora eu não vou acordar dormindo dentro da prova. E não ia dar certo. Daí a gente, a prova foi pras 3h30, daí eu tô aqui. Com o coração saindo pela boca, não consigo estudar porque eu tô nervosa. Tô enjolada, mal consegui comer. É a vida, né? Tô tipo assim, desesperada. Não levei nada de manhã porque não fiz nada de manhã. Eu acordei, tomei banho, enrolei. Tentei estudar, não consegui. Arrumei umas coisas, não fiz nada. Estamos aqui nós três no sofá agora. São nós três. Ela tem prova de G.O. e eu tenho prova de urgência e emergência. E depois a gente interessa pro estágio. Depois eu vou pra G.O. Aí começa, ó. Pauleira. Não sei se eu tô preparada. Acordei ela. Mas então é isso. Tem prova. A prova dura 4h. Pode sair com 2h de prova, se não me engano. E é isso, meus amigos. Saímos da prova. Dá oi, ó. E eu vim com mala, porque não sei se eu vou viajar. Pra onde é? Pra casa da Dani e trocar o amigo secreto. Meu amigo secreto tá aqui, ó. Amigo, chocolate. Não, não deixe. É da Pandora? Não, é só a sacola pra ninguém ver. A sacola pra ninguém ver é o que tem. Eu já ia falar, fui eu, certeza. Quem se tirou, viu? Mano, não me pergunta porque eu gosto de contar. Entendi. Não fica perguntando. É homem ou mulher? Meu pai, aí você vai descobrir muito fácil. Eu sou homem. Só tem 3? É homem. Ixi. Só tem 3 não, tem 4. Tá super. Tá blogueira? É só você baixar assim. Não, não é pra baixar. Ela acha mais pra baixo que hoje. Então, como que é? Assim, tá meio pescadora. Parece que ela vai pular uma poça de água. Tá bom? Você que dobrou? Não, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Engrediço? Tô gerando minha maionese. Hoje é o tutorial de como fazer uma maionese caseira. Sem moscas. Verde? Verde. Verde, adoro. Dois ovos. Dois ovos. Fala rápido, porque... Oh, meu Deus. Dois ovos, mostarda, alho. Mãe, eu tô aqui participando de um blog. Não, desculpa aí. Dois ovos. Um pouquinho de mostarda. Por que mostarda? É. Só pra dar o charme, entendeu? Acidez, tira um pouco o gosto. Entendeu, né? Entendi, super. Vou pegar a faca. Aí, eu vou pôr a salsinha e a cebominha. Nossa, que profissional. Não foi muito bom essa caída que você fez aí. Alô, olha aqui, ó. Por que você não põe da mão ainda? Porque é assim que você cozinha. Ah, e aí? Saca essa faca daqui. Aí você coloca. Ai, preciso de um quarto de alho. E aí? Aí eu vou colocar um quarto de alho, misturar. Vai ter que acelerar esse vídeo. É. Um quarto de alho. Uma receita, aí. A gente vai ver. Daniela e Maria Branca. O sal ali pra mim? Não dá, tô filmando. Ai, gente, tem sal? Aí. Tá escrito sal? Ah, aqui, sal. É bem fácil de achar. Olha aqui, ó. Sal. É. Só um pouquinho de sal, mas vou pôr um pouquinho mais. Adoro. Aí você faz o que? Fecha o leite. Fica doido. Ah, igual. Calma, bebê. Primeiro você mistura o que você vai fazer aqui, ó. Tá, vai. Tem que esperar o quê? O buraco lá embaixo que vai deixar. Tá. Ah, tá quase fechando. Aí você vai pegar o bororo. O meu, Armin, é que ela, como vocês vão querer descobrir? Não, como vocês vão querer descobrir? Descobrir, descobrir. Descobrir, né? Qual é o seu preferido? E você vai fazer outra vez que eu já pergunto? Para, não. E se for de pergunta? A gente já falou muito esses meses, essa gente. É verdade. Tem polêmica, por favor. A minha amiga secreta. Sou eu. Ai, vocês estão perfumando, eu tô ficando tímida. Você gosta dela? Eu quero saber. Eu gosto. Então sou eu, porque se vocês, ela não gosta. A linda já sabe quem é ela. Eu gosto. Eu acho que eu passei com ela há bastante tempo. Ela não era tão próxima, né? Mas eu tenho bastante contato com ela agora. É alguém. É a Camis. Ela vai continuar comigo. A Camis é o nome. A Camis é o nome. É, eu não. É, eu não. E que eu saí de novo, gente. Tá todo mundo saindo fazendo. É, eu não. É, eu não. É louco, Maric. Bate palma, gente. É, eu não. É louco. É louco. É louco. É louco. Ai, eu queria te ver. Ah, você achou que era um protetor solar. Não, mas podia ser a caixa. Tinha a mesa, foi o ovo, amigo. Não, é ovo. Obrigada. A caixa era só pra... Vira a caixa pra cá. Vai dar um vinho, ó, velho. Ó, Tinha Maric. Você tirou a mesa. Vem, dão, meu Deus. Estourou o champanhe aqui. Uh! Pra você dar a chapeira. Aí você vem, pega a sua hambúrguia e coloca no seu... Tem uma cebola na dele. Aqui tá congestionado. Coloca no seu pão que tá ali, ó. Aí você monta com as coisas aqui, ó. Com as brincadeiras, com beijos, com a penchera. Aí você tá sobrecarregado. Tudo que eu sinto por você Será que é amor? Tá tão difícil de esconder! Uh!